Bom dia, hoje eu quero compartilhar com vocês uma passagem bíblica que tem sido usada constantemente pelos trinitários para tentar provar que Jesus, por fazer parte de uma trindade, Ele é o Deus Todo-Poderoso e dessa forma Ele é Deus, tanto quanto ao Pai. Bem, a passagem que nós vamos analisar aqui é de Colossenses 2.9 Colossenses 2.9 diz assim, olha Porque nele, no caso em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade Então o argumento é, se em Jesus habita toda a plenitude da divindade, Ele é o próprio Deus Isso é o que os trinitários argumentam Bem, nós sabemos que para se provar uma doutrina É necessário que essa passagem bíblica, ou esse texto usado, se harmonize com toda a escritura sagrada Com toda a Bíblia E se harmonize também com o livro, no livro onde o texto está inserido Aqui no caso, a carta aos Colossenses Vamos ver o que diz Colossenses 1.19 Colossenses 1.19 diz assim, olha Porque foi do agrado do Pai, no caso do agrado de Deus, né Que toda a plenitude nele habitasse Então aqui fala que foi do agrado de Deus, o Pai Que toda a plenitude habitasse em Jesus Bom, então aqui no caso, então, Jesus recebeu toda a plenitude divina do Pai, de Deus Então aquele que dá é maior do que aquele que recebe Então aqui já desmonta a trindade Porque Deus já se mostra aqui maior do que o Filho, do que Jesus Mas tem outro texto que eu quero analisar com vocês Que eu considero ainda muito mais forte do que esse E está em harmonia com o que nós vimos aqui em Colossenses É o texto de Efésios, capítulo 3, versículo 19 Esse texto aqui, eu, conversando com outro irmão ontem à noite Consideramos que na verdade esse texto é muito, muito mais forte Do que aquele de Colossenses 2.9 Olha o que diz Efésios 3.19 E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento Note agora Para que sejais, falando dos cristãos ungidos, né Cheios de toda a plenitude de Deus Então note que os cristãos Recebem toda a plenitude De Deus Não é Deus que dá toda a plenitude divina para Jesus Aqui fala que os cristãos recebem toda a plenitude De Deus Então mostrando que esse texto aqui Que gramaticalmente ele é muito, muito idêntico Parecidíssimo Com a construção gramatical aqui de Colossenses 2.9 Então os cristãos também seriam Deus Perceberam? Então note que Jesus recebeu Segundo Colossenses 2.9 A plenitude da divindade Toda a plenitude da divindade Os cristãos aqui em Efésios 3.19 Dizem que eles recebem toda a plenitude de Deus Então esse texto é mais forte E é interessante que segundo a Pedro 1.4 Fala que aqueles que vão viver no céu ali com Jesus Recebem a natureza divina Compartilham da natureza divina Estão mostrando que Colossenses 2.9 é uma cortina de fumaça Jamais na doutrina pagã vai ter respaldo bíblico Então aqueles que são trinitários Que são sinceros E que estão sendo enganados por aqueles que talvez Levem vantagem Por ensinar essa doutrina pagã Que os sinceros Ouçam com atenção Analisem o contexto bíblico E esses textos que acabamos de citar aqui E tomem uma ação a favor da verdade Então essa é a passagem que eu queria compartilhar com vocês Essa manhã Um bom dia a todos Que Jeová continue nos abençoando e nos protegendo Então essa é a passagem que eu queria compartilhar com vocês Então essa é a passagem que eu queria compartilhar com vocês